Fala pessoal, bem vindos a mais um REACT aqui do canal E hoje nós vamos trazer um REACT especial de um jogo que já faz um tempinho que eu quero trazer o REACT Só que é aquela coisa, eu não trouxe o REACT antes porque eu perdi o hype Mas tipo, calma, não é como se eu tivesse perdido o hype pelo jogo É porque como vocês sabem, eu disse, se eu não me engano, no último vídeo Que assim, existem vários produtores de conteúdo de games Então, eles vão fazendo reações e reações E tipo, eu fui perdendo, tipo, quando os trailers foram lançados do Pocket Brave Eu não fiz o vídeo na hora que o trailer lançou E o que é que acontece? Já que existem vários produtores de conteúdo fazendo REACT E reagindo, fazendo... Não só... Ai meu Deus, desculpa Não só fazendo REACT, mas... Fazendo gameplay, conteúdo de gameplay Mostrando jogabilidade do jogo e tal Então, eu fui perdendo o hype do momento Então, o hype do trailer, o hype do conteúdo, entendeu? Mas assim, hoje eu vim trazer o REACT justamente do último personagem que eles revelaram ontem Que é o Hector, né? Que é o boss fighter do jogo E assim, pessoal Eu não sei se vocês sabem, mas... Cara, eu quero muito que esse jogo dê certo E tipo, vários produtores de conteúdo querem que esse jogo dê certo E várias pessoas estão dizendo Pô, esse jogo vai dar certo E cara, esse é um jogo brasileiro E que tem uma comunidade muito grande Principalmente aqui dentro do Brasil É claro que muitas pessoas... Muitas pessoas não Algumas pessoas lá fora já estão comentando Já estão jogando nos Estados Unidos Eu ouvi até pessoas na Rússia, né? No México Teve uma mexicana que recebeu lá A build de apoiador lá Pra jogar com a Ximena, né? Que é uma personagem mexicana E cara, os caras trabalham muito bem O John Que é um dos desenvolvedores do jogo Cara, vocês são fodas, mano Vocês são muito... Mano, vocês fizeram um trabalho magnífico com esse jogo E tipo, eu espero que esse jogo dê certo Não só porque é um jogo bem legal Não só porque é brasileiro Mas, cara Se esse jogo dê certo Vocês vão estar abrindo um mundo de oportunidades Aqui no Brasil Entendeu? Tipo, mais empregos Várias contratações E tipo, eu mesmo que pretendo ser um desenvolvedor de games Tipo, quem sabe, né? Eu viro um desenvolvedor da estátua Ou monto o meu próprio estúdio, né? Eu quero muito ser um desenvolvedor de games Inclusive Eu já fiz uma... Espécie de demo de um jogo que eu desenvolvi Que na verdade eu estou querendo desenvolver E é isso, cara Tipo, eles trabalharam muito bem A trilha sonora, os personagens, os cenários Tudo isso É... Encaixou de uma forma bem legal Os dubladores também fizeram uma dublagem excelente Entendeu? Então, o John e o Anderson também Que... É o outro desenvolvedor da estátua, né? Que é um dos games design responsáveis Um dos fundadores, né? Da estátua estúdio Cara, vocês dois estão de parabéns E eu queria fazer um adendo do... Pro Anderson, né? Que ele perdeu o pai, né? Se não me engano foi ano passado Ele até fez uma homenagem a ele No cenário do treta, né? Que apareceu Pô, tipo, cara Já pensou você estar desenvolvendo um trabalho Um... Uma coisa que era o seu sonho Aí de repente você... Perde um... Um pai, né? Cara, tipo... Isso... Não sei Eu acho que isso me teria desestabilizado na hora, cara Tipo... Eu acho que eu não conseguiria ir se... É... Eu ia seguir em frente, né? Como toda pessoa faria Mas eu acho que eu não conseguiria Retomar o... O processo de desenvolvimento do jogo Mas... O Anderson foi lá E... Deu a volta por cima E foi... E terminou o jogo E cara, você é foda Mano Você é foda, cara E aonde o seu pai estiver Eu garanto que nesse momento Ele deve estar muito orgulhoso Beleza? E hoje não vamos parar por... Por aqui Porque depois do... Do trailer do Hector Vamos reagir ao trailer da Aki, né? Que é a nova personagem do... Street Fighter 6 Parece que muita gente tá falando Que ela é bem... Estilo Fang mesmo Como muita gente tava teorizando E sem mais delongas Bora partir pro react do Hector Pra ver como é que ele tá Bora jogar esse Playstation 5 no lixo Porque eu comprei um mini PC Que além de ser muito potente Roda até... Caramba, o cara é brasileiro... Caramba, o cara é brasileiro... Eu gostei a... A referência do Cerberus Você não nos matou E? Quer morrer? Já é então, pô Mete um pé, rapaz Faça da minha frente Hector, por quê? Por quê? Por quê? Será que ele é... Irmão da... Da data? O nome dele é... Hector Silva, né? Talvez ele seja um dos... Porque hoje eu vou te quebrar E olá... O cãozinho aprendeu a latir Hahahaha É bem debochado, né? Bela saco Babaca Cai dentro É, ó... Hector Silva, ó Tá ligado? Tá ligado? Fracos Acho que ele deve ser um dos... Tipo... A... Ximena... Ela... Ela é... A Ximena não! A Radasa, ela é... Lutadora de Jiu Jitsu E... Eu não sei se eu falei irmão da Ximena Na verdade eu queria dizer irmão da Radasa, né? Eu acho que ele deve ser irmão da Radasa Até porque eu não sei se vocês estão por dentro da lore Mas um dos concept... Do... Do modo história da Radasa É que... Ela é uma lutadora de Taekwondo E de Jiu Jitsu, né? Inclusive... Tem o irmão dela, né? Que é o Romero Que muitos... Produtores de conteúdo que acompanham o... Desenvolvimento do jogo sabem que ele é irmão dela Ele é lutador de Jiu Jitsu E cara, aqui... Não sei se vocês perceberam, mas tem uma faixa Eu acho que essa faixa é justamente de Jiu Jitsu, né? Não sei, aquela faixa que os... Os caras usam Então... Pode ser que... A Radasa... O... O Hector e o Romero... Né? Fossem... Uma espécie de time... Né? De luta de Jiu Jitsu e... O... Por algum motivo... O Hector se corrompeu... E... Ela pediu ajuda do... O Sebastian, né? Pra ir atrás dele... Até porque em uma das interações do Sebastian... É... Ah... Nós vamos encontrar ele, né? Acredito que esse seja o Hector, né? Que ele tá falando... Bom, nós vamos encontrar o Hector Eu não sei... Mas eu acho que é mais ou menos por aí... Eu tô... Linkando a... Pra... Como é que é... Vai ser mais ou menos... Ele é bombardeiro, né, mano? Eu pensava que... O Hector... Ele ia ser uma espécie de Zoner... Ia... Ser tipo... Um... Mais ou menos que nem a Malika... Só que... Que a... Tipo a magia dele... Ia pegar em todo o campo da tela... Tipo... Qualquer um mesmo... Então... Claro... Um limite de... Por exemplo... A Malika tem limite de 3... 3 hits... Da... Da Lotus dela... Eu... Achava que... O Hector ia ser... Sei lá... Entre os 4... 5... Afinal de contas... Ele é o boss, né? Mas não... Ele é porra de irão, mano... Ele é muito... Ele tem os passeios... Eu não sei se aparelhendo... Da... Chega... Ele tem 3 especiais? Uou... 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 Boverinha... Você? Você... É... Muito bom, mano... E... Hum... Ha... 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 Olha ele... Anda... Que nem o outro... Eu vou deixar com essa máscara... Ha... 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 Esse cara vai ser difícil de enfrentar... Principalmente com a máscara... Eu gostei do efeito do impacto do golpe dele. Olha eles viram um sofrimento da marisa. Não tem uma cara que nem do Yuri. E da Radassia também. É isso ai meus amigos. Mano o Hector ta muito bom cara. Muito, muito bom mesmo. Olha ai a... A roster... É... A roster completa. Meu deus. Minha mente ta travada. Desculpa. Mas a roster... É... A roster completa. Do jogo. Nuno, Radassia, Dice, Kimigmei, Shou, Ximena. Mano eu gostei muito do Jorge. Eu gostei muito também das referencias. Eu assisti já o trailer dele. Muito legal. Claro, as que eu mais gostei, que eu acredito que o pessoal mais gostou foi a do Gilson. E também do... Eu vou meter o louco. Que... Ele faz o especial da Leona, né? Do... Do Koffe. Tem alguns... Algumas referencias que eu não peguei da primeira vez que eu vi o trailer do Jorge. Que nem aquela que... Segura ai! Quando ele solta aquela facada que é referencia a... Ao golpe do Kyo. Do Koffe, né? Tem a... A... O Target Combo do... Do Ralph. Que eu não tinha pegado. Que... Eu pensava que era do Clark. Porque se eu não me engano, o Clark ele tem um... Um... Um Target Combo parecido com aquele. E... Era o Target Combo do... Do... Do Ralph. Tem também o... Barnacle, né? Que é aquele especial que ele faz com que ele solta a granada e explode no final. Eu não sei o que que ele grita. Eu não consegui escutar. E eu to muito ansioso pra ver qual vai ser o final ataque dele, mano. Mano, eu quero ver o final ataque dele. Mas eu... Eu... Eu tenho uma... Uma teoria de que seja uma referencia... Ao... Neo Max do... No caso do final ataque do... Do Ralph no Koffe 13. Que ele da um monte de soco acelerado assim... Que nem metralhadora, saca? Ai no final ele da uma explosão. Sei lá. Eu acho que pode ser, né? Pode ser. Não sei. Pode ser que não. Pode ser que sim. Mas eu acho que... É uma teoria que... Pode ser que seja, né? É uma das possibilidades. Gostei muito do Hector. Um... Final Boss bem porradeiro. Eu não to acostumado com... Quer dizer... Tem o... O Rugal e tem o... Meu Deus, gente. Eu acabei de acordar e minha mente ta muito confusa. Tem o Rugal e tem o Gizzy, né? O Rugal e o Gizzy são bem porradeiros. Mas... E eu percebi que... Como ele é porradeiro, né? Ele quase não tem magia nenhuma. Ele tem os lá os... O efeito lobo, né? Que ele taca ali o Wolverine lá no pessoal. Inclusive... Pode ser que o Neo... Ou o Neo Max, não. Eu já to confundido com o Koffe. Pode ser que o final ataque dele tenha a ver com... Aquele especial lá do Wolverine. Que ele faz um X lá com as garras. No... Que nem no Marvel vs Capcom, né? Então é isso. Essa foi a... A minha reação ao Hector. Doido pra jogar. E assim, gente. Eu com certeza vou comprar esse jogo. Eu não vou comprar esse jogo no lançamento, né? Até porque eu to um pouquinho apertado de grana. Mas... Não se preocupem, Statera. Eu vou comprar o jogo de vocês. Eu vou fazer conteúdo pro canal. E assim. Eu to devendo muita gameplay aqui pro canal. Já faz um bom tempo. Mas assim. Eu vou dar um jeito, tá? Eu ainda não tenho placa de captura. Mas eu vou dar um jeito de... Sei lá. Se não essa... Se não semana que vem. Na outra semana. Gravar uma gameplay pra vocês. Nem que seja só a gameplay mesmo. Só a tela do... Da... 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 Do jogo, né? É... Gravada do celular mesmo. Porque é o jeito. Tá? Mas eu vou dar um jeito de trazer gameplay pra vocês, tá bom? Então... Então... Vamos para o trailer da... Aqui. Falaram, né? Não sei se é verdade. Mas falaram que ela... Que ela tava estilo funk. Olha aqui o... O punk. Reagindo a... A... Aqui. Vamos... Vamos... No... Canal oficial da Capcom, né? Classificação... Doze anos. Time to work. Time to work. É bem creepy, né? Parece... Com aquelas protagonistas de filmes de terror, já foi isso? É hora de experimentar! Ah... Eu espero que o Poison vai trabalhar maravilhosamente em você! É hora de experimentar! É hora de experimentar! É hora de experimentar! Claro, espruit. Eu toco demais! Eita, olha aí! Ela usou mais cordas para colocar o veneno, né? Minha defesa! O que está fazendo agora? Aqui, ali, então aqui e... Minha magna está aberta! Está o meu sangue caindo? O que está fazendo agora? É muito legal, gostei da segunda roupa dela, achei bem interessante! E é aquele negócio, é bem... Creepy mesmo! Cadê? É, essa roupa dela parece muito a primeira roupa... É um fã que usa, né? Só que a dele é... As mangas dele vem até aqui Mais ou menos aqui na borda da munheca Que são... Mangas largas, né? Frouxas Aqui na parte do braço E a roupa dela é sem manga Mas essa parte daqui Da roupa dela é bem parecida com a do fang E tipo, o fang é maluco da cabeça, né? E ela fala mestre E pode ser que o mestre dela seja fang, né? É porque eu não joguei o modo story do Shoot Fighter V Não sei se ele morreu, se ele não morreu Ou se ele tá em algum lugar Que nem o Nash tava Ele tava no túmulo e... Caiu um raio na cabeça dele e ele sobreviveu Não sei se ele tá esperando um raio cair na cabeça dele Pra sobreviver e voltar no... No Street Fighter VII Ou então ser uma DLC do Street Fighter VI, eu não sei Pode ser que ele apareça, né? Como DLC Mano, o personagem que eu mais quero ver no Street Fighter VI é o Sean, cara Eu já falei desde o início quando o Street Fighter VI estava sendo desenvolvido, né? Desde que... Eu não falei aqui na reação do primeiro trailer, mas... Um dos personagens que eu mais tava esperando pelo menos pra Rooster inicial era o Sean Infelizmente ele não veio, mas eu espero que... Futuramente ele venha como DLC, né? Vamos esperar Mas mano, a Hit Box dela é muito grande, cara Ela é uma espécie de Scorpion, ela... Ela usa tipo um... Uns espetos no... No dedo dela e ela... Ela lança com a corda Olha aí, olha aí! Ela se movimenta com a mesma boca Ela é bem flexível, né? Ela faz... Mas, é... Contorceu ali de lado bem... Bem louco Ui... Isso ultrapassa a magia, mano? Como assim? Será que isso pode... Trapassar... É... Atravessar o Radul? Eu gostei muito desse especial, achei bem bonito, né? E tipo, não é só os poderes dela que parece com o Fung, a movimentação dela é meio esquisita, bem parecida com a dele. Gostei, mano, vai ter muita gente querendo jogar com ela até porque o Hitbox dela é gigante. Quer dizer, gigantesco não, é distância média, né? Mas mesmo assim eu acho que vai ser uma personagem bem apelona. Será que vai ser a próxima man do Punk? Eu acho que ela vai ser uma personagem muito apelona, cara. Tipo, muito apelona mesmo. E é isso, cara. Eu gostei muito do Hector. E me surpreendeu um pouco porque, como eu disse, eu achava que ele ia ser uma espécie de Zoner, né? Ou então eu achei que ele ia ser uma espécie de... Que nem aquele subchefe do Coffee 13 que, tipo, ele lançava uma magia, prendia o cara. Aí ele tinha um especial que tirava meia barra de energia, que ele soltava um negócio preto que caía do céu, né? Que um especial que pegasse a tela inteira, sabe? Eu pensava que o Hector ia ser mais ou menos desse estilo, mas... Ele é bem diferente. Ele é bem... Pô, não. Ele é tipo que nem o... Como eu falei, que nem o Gizzy e o Rugal. Né? Agora, basta saber se ele vai ser menos, mais ou mediano, assim. Mais ou menos do nível do Rugal, entendeu? Mais apelão do que o Rugal, menos ou no mesmo nível. Entendeu? Mas eu acho que, assim, eu acho que Final Boss tem que ser desafiador mesmo. Aí eu só vou saber quando eu jogar, mas... Eu acho que vai ser um personagem bem difícil de lutar contra. Ainda mais nas mãos do Murilo, né? Que foi o vencedor. Mano, muita gente vai querer... Vai ser main Hector, cara. E muita gente vai ser main Jorge também, né? Porque, pô... Só pelas referências, né? E pelo fato dele ser brasileiro também, morar em Osasca, né? Então é isso, pessoal. Esse foi o meu react. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou do vídeo, deixe seu like. Compartilhe pra mais pessoas. Nosso canal é pequeno, mas... Ajuda bastante... Pra que o nosso canal sempre cresça mais e mais e mais e mais e mais e mais. E, quem sabe, ajuda também... Pra eu comprar, finalmente, uma placa de captura... Pra que eu faça uns gameplays aqui bem legais pra trazer aqui pra vocês, tá bom? E, sem mais delongas, nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Falou, pessoal.